Música No ano seguinte, a 1966, você participa de um festival com uma música onde existiam guitarras elétricas, coisas que eram absurdas, os caras achavam que era um objeto alienígena. Onde que surgiu essa ideia de colocar e de um cara com o seu nome, com a sua responsabilidade? Nasceu dessa ideia de a gente fazer apresentação no festival com conjunto de rock, banda com guitarra elétrica, nasceu dessas observações a respeito da Jovem Guarda, dos Beatles, da importância da energia da cultura de massas na criação cultural e na criação musical e nós metemos a cara mesmo. Eu e Gil, eu fui com o conjunto Beat Boys, que eram os garotos da Argentina que estavam atuando em São Paulo e Gil foi com os Mutantes, que era um novo grupo de São Paulo que era uma revelação espetacular, foi o Rogério Duprá que indicou até, foi quem descobriu e indicou a Gil e aproximou esses meninos de Gil e foi assim, nós fomos fazendo essas coisas e até eu tive a honra de ser convidado para subir no queijinho do programa Jovem Guarda. É mesmo? É. Você chegou a participar de um dos programas? Ah, eu participei do Jovem Guarda. Do programa Jovem Guarda? É, do programa Jovem Guarda, mais de uma vez, umas duas ou três vezes eu fui convidado, sendo que numa delas, no mínimo numa delas, o Roberto me convidou no final, ficavam só os três, ele me convidou para subir naquele queijinho, ele me convidou para subir junto com Erasmo e Vanderlei, que o resto do pessoal ficava todo no nível do palco, eu também, mas o Roberto me convidou para subir no queijinho e eu fiquei honradíssimo e achei tudo isso uma coisa muito bonita da nossa história. Perfeito.